Olá pessoal do canal, olha só que legal essa peça aqui ó, esse aqui é um pedal de bicicleta chamado pedal assistido Esse pedal aqui ele não é um motor elétrico, ele tem a função de elétrica né, mas não anda sozinho Ele acompanha o rapaz da bicicleta a fazer a pedalada da bicicleta Ele tira o peso da peça, eu estou com o proprietário dessa peça aqui e ele comentou, esse aqui não existe no Brasil Se alguém existir no Brasil, comenta aí embaixo na descrição desse vídeo nos comentários Mas é uma novidade aqui no mercado nacional E aqui foi preciso ter feito um embuchamento aqui E aí teve que também aumentar o eixo, esse eixo vai na onde? Um eixo que vai aqui dentro Vai aqui dentro E teve que aumentar o eixo por qual razão? Porque está indo para uma bike full, uma bike que tem o eixo maior Ah tá O eixo é mais comprido então dessa outra bike né Isso Legal E aí o encamisamento aqui, fez por que? Porque teve que estender né, que é extensor Ah então ele aumentou também o comprimento aqui Ficou aqui e isso aqui ó Ah tá, não foi só o diâmetro aqui É cabendo um Scott full Chama Scott? É a base que fica A bike Scott que vai isso aí A bicicleta é uma bike Scott full né É Legal Interessante hein Então aqui entra a energia elétrica dela né É, tem uma bateria de lítio A bateria de lítio vai aqui E aqui é o motor Aí é o motor Ele tira o torque Como é que ele chama? Ele é da Bafangue Bafangue É Fangue NG no final Já tá desmontado não né Tá fechado né Não, não é inteiro É isso aí só Ele é fechadinho assim mesmo E a indução tá lá dentro E a transmissão pra sair no eixo aqui É saído aqui ó Por esse eixo aqui ó Então tem uma engrenagem nesse centro aqui Tem uma engrenagem que toca esse eixo aqui ó Você entendeu? E aqui tá o pedal ó Ah legal Então aqui tem uma corrente que engrena aqui Tem Aqui tem uma engrenagem na realidade Que dá o torque né Só que assim Ele sente o teu torque do pé Você entendeu? Esse motor ele toca sozinho a bicicleta Só que quando você pedala Ele sente que tá sendo pedalado Ele começa a tirar o torque E ele tem os estágios aqui na mão De um stick Você vai tirando o torque que você quer Pra poder pedalar Ah Então você consegue ajudar a sua pedalada Ficar mais leve a pedalada Isso Olha que legal Interessantíssimo né Eu tenho um problema na perna Então tem um problema Eu não consigo pedalar na bike Eu sou apaixonado por bike Então Você gosta Olha que legal Então é mais um hop É Um hop É o hop seu Interessante hein Produto meio caro Ah e ele comentou até o valor disso aqui Quanto que é o valor desse produto? Hoje ele vai pagar uns 6 mil reais 6 mil reais importado É Já paga nas taxas de importação Aqui no Brasil Aqui no Brasil Esse valor é em reais Entendi Aí pessoal Vocês que gostam de alguma coisa Voltado na área de bicicleta Mecânica e motores também Tem essa novidade aqui Hoje já existe Você compra a bike dessa forma Já Tudo dentro da bike Esse é o motor que você adapta Você entendeu? Essa é uma novidade Qualquer bicicleta Você pode pôr esse motor Geralmente aquela parte do O cubo fica aqui Aí onde tem aqueles dois rolamentos Que é um copinho Com as rodas de manco Fica aí Os dois pedaços aqui Isso aqui fica atrás ali Embaixo Lá do pneu Aqui atrás ali Embaixo E aí você troca o pé de vela Então É o pé de vela é isso aí Você só troca ela Ficou de bola Tudo bom Tudo bem? Beleza então pessoal Ficando por aqui Deixa um like nesse vídeo aí E até o próximo vídeo Até mais